Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês informações sobre o jogo que vai acontecer na manhã deste sábado entre Mirassol e Criciúma, duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C que será disputado às 11 da manhã no estádio José Maria de Campos Maia na cidade de Mirassol. Uma equipe quer deixar a zona de rebaixamento, acredite se quiser, o Mirassol entra em campo na zona do rebaixamento, a vitória do São José sobre o Oeste, acabou deixando o time do Eduardo Batista na penúltima colocação então o Mirassol entra em campo para buscar sair da zona do rebaixamento, enquanto que a equipe do Criciúma quer recuperar a liderança do grupo B o Criciúma que era o último invicto do campeonato, acabou perdendo a rodada passada para o Botafogo em Ribeirão Preto perdeu a liderança também para o Criciúma e agora quer retomar a primeira colocação desse grupo então é sobre tudo isso aí que a gente vai falar, também vou passar para vocês informações sobre desfalques, arbitragem e também sobre a transmissão ao vivo e é exatamente sobre transmissão ao vivo que nós vamos falar agora esse jogo, o Mirassol e Criciúma terá transmissão ao vivo por meio da plataforma de streaming a TVN Sports a TVN Sports é que tem dividido aí as transmissões da Série C com o da Zon, então esse aí será um dos jogos da TVN Sports para você poder acompanhar e como é que está a situação dos times na tabela de classificação, como eu falei, pegando aqui e colocando aqui na tela o Mirassol com a vitória do São José sobre o Oeste na abertura da rodada o Mirassol que soma 7 pontos em 7 jogos e vem aí de 3 derrotas consecutivas, já faz 4 rodadas que o Mirassol não vence nessas últimas 4 rodadas o time conquistou apenas 1 ponto, essa sequência ruim, tirou o time das primeiras colocações e ele deixou ali na beira da zona do rebaixamento e é na zona do rebaixamento que o Mirassol está agora tem os mesmos 7 pontos que o Paranaclube, porém tem um saldo de gols inferior então o Mirassol entra em campo na zona do rebaixamento, mas se vencer, ultrapassa o Paraná, ultrapassa o São José e também ultrapassa a equipe do Figueirense e aí pode terminar a rodada na sexta colocação então o Mirassol aí se vencer em casa, dá um bom salto aí na classificação, além evidentemente de sair da zona do rebaixamento já o Criciúma, o Tigre, o Tigre como vocês podem ver aí, é o segundo colocado na classificação soma 14 pontos, tem 2 pontos a menos que o Ipiranga, o Ipiranga que vai jogar ainda também na rodada vai jogar contra o Ituano, esse jogo vai acontecer lá no Estádio Novelli Júnior no próximo domingo então o Criciúma busca vencer primeiramente, vencer a equipe do Mirassol e depois vai secar o time gaúcho que vai jogar contra o Ituano, o Ituano que também está bem aí no campeonato o Ituano que vem aí de 4 vitórias consecutivas já está ali figurando no G4 e agora vamos falar aí sobre desfalques das equipes, vamos ver quem cada time aí não vai poder contar nesse jogo o Mirassol durante a semana recebeu aí 6 novos jogadores né, mas desses apenas o zagueiro Luizão deve fazer sua estreia pelo Leão, a baixa fica por conta do Vinícius que está entregue ao departamento médico por conta aí de uma lesão no joelho, já no time do Criciúma o técnico Paulo Baer não ganhou novos desfalques né lá na partida contra o Botafogo, a equipe passou ilesa em relação a cartão ou contusão então ele pode repetir aí a equipe né, no jogo desse sábado né, então o Criciúma pode ter a mesma equipe que esteve em campo em Ribeirão Preto no jogo desse sábado as baixas continuam sendo o Alemão, o Arilson e o Vinícius Tissumita esses que estão entregues ao departamento médico já o Silvinho né, uma nova contratação do clube aí, ainda não foi regularizada não teve a sua situação regularizada e vai ter que esperar aí pelo menos mais uma rodada para fazer a sua estreia com a camisa do Carvoeiro e a arbitragem desse jogo né, de onde é que vai vir a arbitragem? esse jogo terá a arbitragem do Espírito Santo o José Wellington Bandeira Pita e terá como assistentes o Fábio Faustino dos Santos e o Paulo Peterson Rangel Casanova esse então será a equipe de arbitragem né, que vai trabalhar nesse jogo Mirassol e Criciúma pela oitava rodada da Série C lembrando que na Série C ainda não tem o árbitro de vídeo né o árbitro de vídeo ainda não chegou na Série C por enquanto é só trio de arbitragem e agora eu quero saber de vocês né, o que vocês pensam sobre esse jogo você acha que o Mirassol vai vencer o Criciúma vai impor a segunda derrota consecutiva do Criciúma na competição e vai deixar a zona do rebaixamento? ou você acha que o Criciúma vai agravar um pouquinho mais aí a crise do Mirassol né o Eduardo Batista aí está passando por seu pior momento desde quando assumiu o Mirassol e vai recuperar a liderança do campeonato deixa aqui nos comentários a opinião de vocês que eu estou muito curioso para saber e aí a gente vai trocando uma ideia nos comentários por enquanto eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, valeu!